Tem um ditado popular que diz que tem coisas que só acontecem em Natal. E vejam só essa história que eu vou contar para o senhor e para a senhora que está em casa neste momento. Um advogado que resolveu passar uma noite de prazer e através de anúncios na internet se interessou por uma garota de programa, a famosa Scott. Isso mesmo, fizeram contato telefônico e neste contato, meus amigos, ficou acordado que ele pagaria o aplicativo e o motel junto com o valor do programa. Durante a tarde e o início da noite foi love para tudo que é lado. Mas na hora que tudo terminou, na hora que os momentos de prazer chegaram ao fim, começou uma confusão. A confusão, de acordo com o advogado que preferiu não se identificar, se deu por conta de uma taxa extra de R$ 500,00. Que a garota de programa, a famosa Scott, resolveu cobrar do advogado, do seu cliente. E de acordo com ele, essa taxa de R$ 500,00 não estava acordada aí nos planos que foram realizados, aí no acordo que foi realizado no início do programa. Ele, bastante revoltado, chamou a polícia militar. E de pronto, os policiais do 5º batalhão foram até o motel localizado no bairro Capim Macio. A garota de programa, na hora, com medo da repercussão, resolveu devolver o dinheiro. Mas aí já era tarde demais. Mas tem de vista que o advogado resolveu trazer a ocorrência, toda a confusão, aqui para a central de flagrância da Zona Sul. Foi feita aqui uma mediação entre o advogado, o delegado e a garota de programa. E daí para frente, o que aconteceu, a gente vai ouvir da boca do próprio denunciante, o advogado. Cafetilagem, que é crime, que foi até através de um site da internet chamado Scott Soka, se eu não me engano. Ela não aceitou o acordo, devolver o dinheiro e ir embora para a casa. Chamei a viatura, ao chegar a viatura, ela aceitou o... Quis fazer o acordo. Eu falei que já não mais fazia, que ali eu iria até o final. Chegando aqui, ela nega os fatos, fez o acordo com o delegado, foi devolvido. Porém, eu não posso, como cidadão, deixar inerte esse fato, porque muitos são estupidos e não têm coragem de vir até aqui. Então, eu vim, estou fazendo todo o procedimento, apesar do delegado não querer fazer o flagrante, eu irei dar continuidade na justiça, certo? E também irei procurar falar na corredoria geral de polícia. Como vocês viram, não teve negociação, nem aqui na delegacia, nem na porta do motel. O dinheiro foi devolvido, mas ele resolveu mesmo prestar queixa contra a garota de programa. E, um detalhe, ele é casado e não teve medo nenhum da repercussão. As imagens são do AG, da Silmara Alves, Hudson Silvestre, com esse caso inusitado, com o verdadeiro jornalismo raiz. E, um detalhe, ele é 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 um detalhe